Tem Voz, sua TV online. Violência! Adolescentes armados com faca invadem e assaltam farmácia em São Joaquim da Barra. Segundo informações da Polícia Militar, dois adolescentes, sendo um de 16 anos, invadiram uma farmácia localizada na Avenida Orestes Quércia, no bairro Jardim Paulista. Na posse de uma faca, os suspeitos anunciaram o assalto. Eles subtraíram o dinheiro do caixa e fugiram em seguida. A Polícia Militar foi chamada, a qual realizou buscas pelas imediações. Um dos suspeitos, um adolescente de 16 anos, foi encontrado. Ele foi apresentado no plantão da Polícia Civil, onde ficou detido à disposição da Justiça. Segundo informações da Polícia Militar, o outro adolescente envolvido nesta ocorrência fugiu e não foi encontrado.